Programa de Domingo O amor é como uma criança, deseja tudo que vê É pobre o amor que se pode medir E quando o amor fala a voz de todos os deuses, deixa o seu embriagado de harmonia É verdade Não precisa chegar Ai, Will Ai, Will Cara Ai, Will Maluca essa porra.